O Atlético já iniciou nos bastidores seu trabalho visando a disputa da temporada de 2023 e tem uma série de decisões importantes para tomar. Após confirmar Paulo Turra como substituto de Luiz Felipe Scolari, que assumiu um cargo na diretoria, o Furacão planeja seu elenco e já começa a definir o futuro de jogadores que retornam de empréstimo à Arena da Baixada. Conforme informações do site Globo Esporte, o Atlético terá a volta de 19 atletas nos próximos dias. De olho nas disputas de Estadual, Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão em 2023, o técnico Paulo Turra deve incorporar dois nomes ao elenco. A tendência é que os demais sejam, mais uma vez, remanejados no mercado. Após conquistar o acesso à Série A com a camisa do Cruzeiro, sendo titular durante grande parte do ano, o zagueiro Zé Ivaldo integrará o elenco. Na posição, o Atlético pode perder Pedro Henrique, que entrou na mira do Vasco. Já o colombiano Nico Hernandes deve renovar seu contrato e ser emprestado para outra equipe. Já no setor ofensivo, a novidade fica por conta de Jajá. O jovem de 21 anos, também vestiu a camisa do Cruzeiro na temporada de 2022. No ataque, o jovem Vitinho e o uruguaio Terans estão na mira de outras equipes. A lista dos jogadores que voltam de empréstimo é grande e três já têm destino encaminhado. Dani Bolt, Juventude, Cleiton, Chapecoense e Valber, ABC. Veja a relação completa dos nomes que voltam de empréstimo ao Atlético. Zagueiros, Valber, Novo Horizontino, Zé Ivaldo, Cruzeiro, Luan Patrick, América e Lucas Alter, Goiás. Laterais, Dani Bolt, Vitória e Nicolas Grêmio. Volante, Pablo Siles, Cruzeiro. Meio-campistas, Denner, Esporte e Bruno Leite, Botafogo B. Atacantes, Vinícius Mingotti, Mirassol, Iago, Guarani, Jaderson, Esporte, Fabinho, CRB, Bissoli, Havaí, Jajá, Cruzeiro, Daniel Cruz, Botafogo, Jonathan, Chapecoense, John Mercado, CSA, Cleiton, Tombense. Além dos 19 nomes citados, o Atlético ainda tem quatro jogadores que estão emprestados para o ano que vem. Zagueiro, Felipe Aguilar, Lanús, junho de 2023. Lateral, Dani Bolt, Juventude, novembro de 2023. Meia, João Pedro Moura, Pafos FC, junho de 2023. Atacantes, Cleiton, Chapecoense. Paulo Vitor, Operário, novembro de 2023. Matheus Babi, Santa Clara, junho de 2023.